Olá, seja bem-vindo em Dupla com Consulta, eu sou a Fernanda Manhota. Eu sou o Lucas Leite. E hoje nós estamos aqui com uma convidada especial para falar sobre religião e espiritualidade no mundo contemporâneo. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, o seu comentário. E segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da Fê e as do canal que estão aparecendo aqui embaixo. E as minhas? Óbvio! Mas a gente vai dar um momento todo especial para você. Vai, editor, põe aí um momento especial. Maravilhosa. E as minhas? Muito bem, e para o começo de conversa com esta criatura incrível que hoje, a Brilhante, em Dupla com Consulta, com a sua presença, vamos pedir para ela, Nathalie, apresentar-se, antes de mais nada, Hornhardt. Hornhardt. Nome chique, gente. Muito bem, seja bem-vinda ao canal, querida. Obrigada. Bem-vinda. Obrigada. Oi, gente. Eu sou a Nathalie, sou professora da FAP. Eu leciono comunicação e religião em algumas outras disciplinas. Fiz mestrado em mídia e religião, fiz rádio e TV na FAP e hoje faço doutorado em comunicação, mídia e estudo influenciadores digitais. Então, saio um pouco da religião, mas continuo falando de mídia e comportamento. Enfim, vamos falar um pouco de tudo isso hoje. Ela é especialista nos influencers, morri já. É, total. Não à toa as redes sociais que ela vão morrer, na gente. Influenciadores. Eu ainda não aceito. Tô analisando. Eu não consigo, sabe? Nossa, agora eu tô sob pressão. Chegam assim e falam, você é youtuber? Eu... Sou. Eu sou o professor que grava vídeos. Serve? É, porque youtuber é tipo Felipe Neto. É, e ele ganha muitos dinheiros com isso. É, a gente que ia falar agora. A gente é o youtuber que só paga o dinheiro. É verdade. Patrocinadores, cadê? Não, é, cadê o pessoal do Desinchar? Que até hoje a gente não tá esperando. Tô precisando, né? Tão do Desinchar quanto do Desinchar e do Patrocinador. Manta gente, é. É isso, porque a gente é os únicos youtubers fail, né? Helena, que horror. Não. Não. A gente paga pra fazer o canal. Não, nós vamos fazer que nem a Pepita. Chama que vem. Chama beleza, chama que vem. Fé, fé, vamos ter fé. Já que o assunto é esse, né, meu povo? Axé. É isso aí, se Deus quiser. Ó, pessoal, a Nathalie publicou esse livro aqui, ó. Quando o Santo é Forte, eu já amei com esse nome, não tem como. Que é uma discussão sobre a insuficiência humana no documentário de Eduardo Coutinho. Maravilhoso. Tá lindo o livro, olha isso. E, bom, é sobre... Inclusive ela entrevistou, né, na época o Eduardo Coutinho, né? É, saudoso, né? Uma grande figura. O livro é resultado da sua dissertação de mestrado? Isso. Você fala sobre a questão da religiosidade? Então, fala um pouco mais pra gente sobre isso. Sim, sim. É, na verdade eu analisei o documentário do Coutinho, que chama Santo Forte. E o documentário, ele fala um pouco sobre como as pessoas usam e utilizam da religião em suas próprias vidas. Então, a gente sempre tem, quando a gente pensa em alguém, essa pessoa sempre tem uma religião específica. Ah, qual que é a sua religião? Sou católico, apostólico, romano. Mas, nada me impede de ir sexta-feira e ir lá tomar um passe no terreirinho de um bando. Mas, eu vou passar com a benzideira se minha saúde não estiver boa. Então, eu fui entendendo um pouco dessa relação de religiões aqui no Brasil. Então, a gente nunca tem alguém, ou a maioria brasileira, que é isso, é uma mistura de religiosidades. E quando eu fui entrevistar o Coutinho, inclusive eu fui a última pessoa a entrevistá-lo antes dele morrer. Foi muito difícil, assim, uma situação super dura, porque pra quem não sabe, o Coutinho tinha 80 anos e ele morreu esfaqueado pelo próprio filho. E todo mundo achava que ele ia morrer de epizema, porque ele fumava pra caramba. E eu fiz a entrevista em outubro de 2013 e ele morreu 2 de fevereiro, dia de Emanjá, de 2014. E ele queria muito ler o resultado final e ele não pôde. Então, isso foi super difícil, assim. Tanto é que a dissertação eu boto lá como dedicatória exclusiva pra ele. E ele falava que era isso. Quando ele foi entrevistar essas pessoas, no Rio de Janeiro, ele não conheceu uma pessoa que tinha uma única religião. E quando a gente entende isso, a gente vê como isso faz sentido aqui no Brasil. Em cada bequinho a gente encontra uma igreja evangélica e, às vezes, do lado da igreja evangélica, a gente encontra um terreiro de umbanda. E tudo bem. Só que, quando a gente começa a vir mais pra cá, né, 2018, 2019, a gente começa a ter uma onda de intolerância religiosa muito grande. Principalmente entre evangélicos e religiões afro-brasileiras. Tanto é que, em sala de aula, nessa disciplina, na comunicação e religião, os alunos, eles vão a campo. E esse ano, principalmente, foi muito difícil encontrar terreiro de candomblé, de umbanda que queria se expor. Que aceitassem. Passar por isso, né? Exato. Passar pela entrevista, enfim. Eles não, não... Eles estavam extremamente fechados por conta disso. É uma autodefesa, né? O medo, na verdade, é muito grande. Eu sei porque lá no terreiro, por exemplo, a porta fica fechada o tempo todo. Assim, ele é aberto a todas as pessoas, né? O terreiro de candomblé é onde eu frequento. Mas a gente sempre pergunta quem é. O que... A gente não sabe quem é aquela pessoa que tá ali fora. A gente não sabe qual que é o interesse dela, o que é o desejo dela. Então, a gente tem medo, sim, que esse tipo de coisa aconteça. Sim. E principalmente porque as religiões afro, elas são extremamente prejudicadas pelo que a mídia tradicional passa delas. Algumas religiões, né? O islamismo, por exemplo, também é uma religião super prejudicada. Se você vê alguém com um véu na sua frente, o senso comum já imagina que é uma mulher bomba, um homem bomba. Fantasiado, né? Vestido de mulher e que isso é muito recorrente. Mulher oprimida, ou homem opressor, ou terrorista agressivo. Sempre os estereótipos, né? E aí quando a gente vai pra essa religião em zafro também. Então, a religião do demônio, do diabo, tem a chu, tem a palavra macumba. Se a gente pensa em macumba, o que que é? Um instrumento musical. E a macumba, no senso comum, é o trabalho, a magia negra. E também o que prejudica muito são as mães de poste, que a gente ama, né? Quando você vê lá uma faixa. A que traz o amor em três dias. Ou devolve seu dinheiro. Após o pagamento, após o resultado. Trabalho na sua frente. Eu já vi essa. Eu sempre vejo a mãe Oxum por aqui. Exato, ela é super famosa. Ela tá em Genópolis. E eu já liguei. Assim, já liguei pra mãe Oxum. E não é nada disso. Você tem que pagar antes. Você tem que passar todos os seus dados. O número do seu cartão de crédito. E aí eu perguntei, como funciona a parada dos três dias, né? Tipo, você vai vir realmente? Eu tô precisando muito desse amor. E ela, não, é só você ter fé, viu? Mas vai chegar. Ah, tá. Agora sim, ela vai. E aí ela me falou com o valor, cara, que você desiste. Resultante. É melhor ficar com o seu dinheiro do que ter o amor. É, realmente. Depois, não precisa entender. Três minutos depois. Entendi. Você entendeu o porquê. É amor próprio. Exato. É esse que chegou. Tá com amor próprio em três minutos. É só ligar. Já cai na real. Aí, ó. Obrigada, mãe Oxum. Quanto é que era? Você lembra? Cara, ela me pediu dois pau e meio. Porra, os bons estão lá. Não, a gente arranja umas bandingas, mas é barata, pelo amor de Deus. Você já virou um macumba online? Já. E o Búzios online? Jogo de Búzios online. Olha, Búzios que é feito online? Não, mas não é via Skype. Ah, tá. É o site que você clica lá e aí aparece a pedrinha de Búzios. Ah, o quê? Sim. Ah, não, não tem atendimento então? Não, não. Não, é tipo... Ah, não. Gente, isso não existe. Você até conversar com a mãe de santo por Skype, ok, tá? Funciona. É tipo terapia por Skype. É. Ok, mas agora isso é balela. É tipo... É tipo signo. É, é o que eu ia falar. É tipo aquelas máquinas de jogo, sabe? Que você aperta lá e roda. E pegadatório, é. Gente. Isso não é Búzios. Mas enfim. Sabe o que eu fiquei curiosa agora retomando essa questão do Coutinho, né? Você estava falando que existe essa percepção, o reconhecimento de que a sociedade brasileira ela é esse mix, né? Mas o que explica a sociedade brasileira ser esse mix, assim? Na verdade não é só o Brasil. É... Tem um conceito que chama... Criado por uma socióloga francesa, a Rerville G, que ela cria o conceito de peregrino. Que é justamente o sujeito que vai em várias religiões. Quando a gente vem para o Brasil, é... A gente tem uma sociedade que ela é multifacetada em vários sentidos. E aí classe social, comportamento, geração. E... E ao mesmo tempo, quando a gente vai para lugares bem característicos, tipo Rio de Janeiro, Salvador. São lugares que já tem esse sincretismo. Então lá, por exemplo, em Salvador, a lavagem da escadaria do senhor do Bonfim. Quem lava são as mães de santo. E tudo bem. Quando a gente vem para o Bixiga aqui, a gente tem uma missa que é realizada por um pai de santo, um padre. Então isso se torna um habitat muito comum. Só que, diante desse sincretismo, com o advento do neopentecostalismo, isso se torna uma coisa ruim, pejorativa. Por quê? O neopentecostalismo, primeiro, ele é um braço das igrejas evangélicas, que por sua vez vem do cristianismo. Então, gente, ó, catolicismo não é uma religião. É uma linha do cristianismo. Então, se você é católico, antes de você ser católico, você é cristão. A religião é cristianismo. O neopentecostalismo, ele vem já como essa possibilidade de adaptação da igreja evangélica tradicional, batista, luterana, calvinista. Quando o neopentecostalismo vem, no fim dos anos 80, no início dos anos 90, ele vem com uma figura muito forte, que é o Edir Macedo. E o Edir Macedo, ele é carioca, e ele, né, fofoca de bastidor, tinha o santo dele feito. Sim, já ouvi. Tanto é que ele cria alguns livros falando bem mal das religiões afro-brasileiras. Um deles ficou super famoso, que era o demônio fantasiado de caboclo, uma coisa assim. E aí, então, ele entende isso como uma possibilidade de mercado. Então, tanto que lá dentro, é muito bom quando eles têm, por exemplo, ex-gay e ex-macumbeiro. O cara que chegou e era da macumba, né, ou da umbanda do canduvelé, e aí se torna religioso lá, evangélico, enfim, né, o neopentecostal. Pra ele é ótimo. Então, ele viu um jeito de chamar público aí. Tanto é que a Igreja Universal, em Portugal, ele chama público através da bruxaria. Porque o que é forte lá, é a bruxaria. Como aqui, o que é forte, é a umbanda. Então, foi um jeito dele conseguir esse público e tirar todas as outras religiões. Tanto que no culto dele, por exemplo, ele só fala pros fiéis assistirem Record. E aí, quando a gente pensa na Record, quem é a Record? Dele. Então, a gente começa a ver essa religião como um grande mercado, né, essa possibilidade de igreja como marca, como commodity, como mídia. Então, quando eu, em sala de aula, falo, ó, gente, não tem mais uma linha pra delimitar o que é religião e o que é comunicação, o que é mídia. Hoje tá tudo junto. Já que a gente tem um dos principais líderes religiosos brasileiros como dono de uma das principais emissoras de televisão do Brasil. E aí, eu penso numa coisa interessante. Já que a gente tá falando, então, da ideia de produto, você acha que tem muito a ver com o que é vendido, por exemplo? O catolicismo, ele vende a salvação só depois. As igrejas evangélicas, principalmente, né, Universal, com esse foco maior no Universal, que tem esse caráter mais mercantilista ainda, ela vende a salvação agora. Se você arrepende agora, tá tudo bem, pronto, ó, você matou, você fez aquilo, arrependeu, fechou, já tô te dando a salvação. Então, talvez essa seja uma das razões pelas quais a igreja católica tem perdido tantos passos, e essas igrejas têm ganhado tantos passos, né? Pra um povo que tá tão necessitado, e que precisa, e que quer buscar uma aproximação nesse sentido, talvez esse seja o principal produto. Sim, e é o grande sentido deles, né, a partir do momento que você dá, você recebe. Então, é... que é a lei da prosperidade. E ele fala, eu não quero que o meu fiel sofra aqui dentro. Isso é contrário da lógica do catolicismo. O catolicismo tem que passar por essa penitência e tem que sofrer, tem que ter sofrimento. Diante da fé, da crença católica. Lá, não. Eu quero que o meu fiel prospere. Se eu quero que ele prospere, ele prosperando, ele se torna uma pessoa feliz. Então, ele atinge a felicidade. E aí a gente volta lá pro primeiro item que a gente tava falando, que é, eu consigo a minha felicidade através da religião. É uma deturpação da ética protestante do espírito capitalismo. É o Weber olhando pra isso tudo e falando, vocês radicalizaram aquilo que eu entendi enquanto a ética protestante, enquanto legitimadora de um espírito capitalista, né? Só que colocado numa lógica de troca total ali, me paga, te dou, né? E é interessante você falar isso porque eu penso na questão da troca, você dá, você recebe, porque no candomblé existe essa percepção em algum sentido. Só que ela não é mercadológica. É essa a diferença. E quando muitas pessoas falam que ele vem do candomblé, dá pra ver que ele usa, inclusive, de coisas que ele aprendeu em termos de egrégora, de energia, de transformação da vida das pessoas. Obviamente, em proveito próprio. Nati, eu acho que seria legal elaborar um pouco em cima disso que você falou agora em relação ao link, né? Que se faz entre felicidade e religião, né? Como que a gente poderia, então, refletir mais a respeito disso? Quando a gente pensa em felicidade, a gente pensa em felicidade não quando a gente tá feliz. Quando a gente tá triste, sofrendo. E aí, então, se você tá triste, se você sofre, você encara diante de você um grande vazio. E muita gente gosta de preencher esse vazio com a religião. Tanto é que uma pessoa se converte ou uma pessoa que não era religiosa passa a ser em grandes momentos de perda. Então, quando termina um relacionamento, ou quando perde um bem material muito grande, ou quando perde alguém, ou então, quando tem uma grande doença, ou às vezes nem precisa ser tão grande assim. E aí você recorre à fé. Por quê? Porque a ciência não te ajudou. A ciência que é palpável, que tá lá diante do racional, não deu conta. E aí você vai, então, pro misterioso, pro sobrenatural. Tanto é que eu escuto muito isso em terreiro de umbanda, de candomblé, com uma entidade. Elas vêm e falam, é, porque vocês procuram a gente quando vocês estão sofrendo. Ninguém vem aqui agradecer. E de fato, isso de novo justifica essa peregrinação dos religiosos. Porque, às vezes, uma religião única não satisfaz. Aí você vai na outra. E aí você vai jogar tarô. E depois passa por um vidente. Tem um sociólogo brasileiro que eu gosto muito, que é o Ricardo Mariano, da USP, que ele fala Se você tá com dor de cabeça, você vai pra igreja católica. Se você tá com problema no amor, você vai pra um terreiro. Mas, se você tá com problema de grana, você vai pro neopentecostalismo. Então ele dá essa brincada, assim. Porque, de fato, e a felicidade, se ela vem com a religião... Boa pergunta. Vem com a religião? Não sei. Tem hora que eu acho que não. Tem hora que eu falo que a gente vai... A gente brinca muito que tem dois jeitos de ir pra religião, no caso das religiões afro-brasileiras, né? Que é pelo amor e pela dor. Ah, não, pras outras não afro-brasileiras é a sua também. Então... Eu tô representante da cristandade aqui no canal e eu posso dizer que a gente lá também tá sim. E é bom que a gente traz à tona as novas espiritualidades. Novas e às vezes nem tão novas assim. Se a gente pensar, por exemplo, na bruxaria, na wicca... Porque essas novas espiritualidades, elas vêm justamente com uma demanda desse sujeito contemporâneo. Que é mais individual. Oi! Que é mais individualista, mas tem uma característica muito mais pro individual do que pro coletivo. E aí ele quer ter a religiosidade ou traçar algo em torno da espiritualidade dele a hora que ele quiser. Hum, interessante. É, espiritualidade à la carte, né? Assim, você escolhe o que de cada uma das religiões faz sentido pra você. E aí vai formando uma versão nova, revisitada, sua. Eu penso também na questão do Brasil, que não tem como não pensar que fazer parte de mais de um credo faz parte da construção da identidade brasileira, né? E aí se a gente pensa hoje, o que é essa identidade brasileira, ela tem tanto o aspecto coletivo, que tá sendo cada vez mais quebrado, e o individual tem ganhado muita força, né? E talvez por isso essas novas espiritualidades tenham conseguido substituir, ou às vezes nem isso, ser adjacente, complementar, aquela que são as coletivas amplas, comunitárias, né? Então dá alguns exemplos pra gente, Nath, do que seriam essas experiências, essas novas espiritualidades, pra quem não tá tão familiarizado, né? Essas novas espiritualidades, elas costumam às vezes pegar religiões mais antigas, tradicionais, e adaptar um pouco pros dias de hoje. Ou então elas surgem de produtos da indústria cultural. Então a gente tem o jedaísmo, que é a religião que vem do Star Wars. Lucas, você tá muito de jedaia aqui nesse canal. Olha aí, ó. Adepto. Saravá. Axé. Ai, Jesus. Tá aqui, ó. Depois a gente ajoelha. Também. Vai ter que bater a cabeça pra eles. Já pode ficar lá no altar. Já, vou levar pro meu congá. Aliás, uma das coisas que eu fiz, só um parênteses, uma das coisas que eu fiz durante a pesquisa de mestrado, foi visitar altares particulares nas casas das pessoas. E eu fui numa casa de uma moça que tinha uma filhinha pequena. Ela, ah, seu altar, tá? Eu tinha uma Barbie. Eu, ó, acho que tem uma Barbie aqui da sua filha. Ela, não, não. Eu cultuo a Barbie como eu cultuo Jesus e Buda. Muito bem. Ok. Depois de American Gods, já assistiu American Gods? Já. Gente, Thomas O'Prime é isso. Entendeu? É como é que a gente, a divindade está onde a gente coloca ela. É. Assistam porque faz todo sentido com a Barbie. Exato. Aí tem a religião da Beyoncé também. Também é adepto. Beehive. Dá pra fazer um vídeo sério com o Lucas a respeito desse tema. Beyoncé é maravilhosa, rainha, diva, deusa de todo mundo. Beyoncé, gente. Sim. Desculpa. Ai, gente, desculpa aí, a gente, eu não gosto. E aí, Beyoncé, então, eu como deusa. Fernanda, oi? A gente vai ter que encerrar o canal aqui no Duplo da Consulta, porque eu acabei de revelar essa verdade ao vivo. Deusa, sim. Acabei de botar um conflito. Deusa, dona de tudo. Vai ser agora... Não vai ser mais dupla, gente. Overrated. Nossa, nós vamos perder muitos inscritos por causa do Fernando por causa disso. Mas eu estou aqui defendendo, tá? Mas ela é considerada uma deusa. Sim. Não, mas é sério isso, mas é uma zoeira isso? Não, não é verdade. É sério mesmo? Tem do Maratona também, não tem? Tem. E a da Beyoncé já tem uma igreja, uma sede. É sério. E tem a Béblia. Béblia. Não, não posso acreditar nisso. Béblia. Não, não quer? Holy Bible, Bible, Babel, Babel. Holy Babel. É. Meu Deus. E, bom, mas, enfim, a gente tem a Wicca, que é um pouco mais tradicional já, diante dessas espiritualidades. Gente, tem algo que está muito à tona agora, que eu não sei explicar muito bem, mas tenho estudado um pouco, que é o Teta Healing. Teta Healing. Mas Teta Healing não é religião, é? É espiritualidade. Espiritualidade, sim. Você conversa com antes. É interessante o Teta Healing. Aliás, agora que eu sou, gente, sou nada do ramo, tá? Então vou fazer, assim, aquela pergunta meio Luciana de Mendes, tá? Vocês me respeitem. Qual a diferença entre religião e espiritualidade, conceitualmente falando? Porque a gente tem uma intuição, assim, né? Mas qual que é? Religião é algo muito mais institucionalizado. Então você tem que ter uma igreja, você tem que ter um líder religioso, mesmo que ele não seja algo institucional como papa, ali no lugar que você frequenta tem alguém que seja o líder, o representante maior e você tem que ter símbolos tradicionais daquela prática. Às vezes tem livro, às vezes é oral. Então, se a gente pensar nas três religiões tradicionais nossas, islamismo, judaísmo e cristianismo. E aí a gente tem, né, algumas outras também mais tradicionais como o budismo, o candomblé, o hinduísmo, o espiritismo. O espiritismo, às vezes, se considera religião, às vezes se considera filosofia, mas tem todas as características de religião. Então, tem institucionalidade, tem liderança, tem livro, e tem essa grande relação com o sobrenatural. Então, é religião. Agora, espiritualidade, espiritualidade é algo que você faz com você, assim, dentro de casa, pode ser algo totalmente individual, pode ser coletivo também. A religião, ela depende do coletivo. E esse é o grande impasse com a mídia, por exemplo. Eu assistir uma missa da minha casa católica, continuo sendo tão fiel quanto o fiel que vai toda semana na missa? Eu benzei lá a água que o padre benze no rádio? Essa água tem tanta valia quanto a água que é benzida ao vivo ali? É, no candomblé eu te digo que não. Sem a experiência não existe conexão nesse aspecto. É uma religião comunitária, é uma religião que depende da lógica coletiva, da ancestralidade. E ela é ali, o culto dela é ali, na vivência, né? Então, seria impossível. Sim, sim. Eu já vi, por exemplo... Ah, tem o drive-thru de oração, que eu acho maravilhoso. Que aí é um mix, né? De religião com espiritualidade, com mídia, não sei nem. Tô passada nesse vídeo, gente. É, eu passei por ele já. É que essa falta, hein? É, na Domingos de Moraes. É aqui. É. Uma igreja, né, o Pentecostal. Ah, tá. É, tava lá, né, uma faixa. Drive-thru de oração. Eu passei, uma vez eu fui a pé, outra vez de carro. E fui duas vezes, olha só, tava tão necessitada de oração. Você não é orar mesmo, ora. Não, tava mais barato que R$2.500 pra trazer o amor, né? Era grátis, drive-thru? Uma vez foi grátis, outra vez não. E aí, a segunda vez tava mais completa, assim, tinha um cardápio. Cinco minutos de oração, dois minutos de oração. É igual a massagem do aeroporto. É, quick message. Você me falou uma coisa que um amigo me contou, uma diferença que eu achei muito interessante quando a gente fala de coletividade e da individualização e tudo mais. Que na igreja católica nós rezamos. E a reza segue um padrão, uma leitura específica. Na igreja evangélica, em geral, você ora. E essa é a diferença. Que você faz a sua conexão, né? O seu religar é feito individualmente. Você faz do jeito que você quiser, da forma que melhor ele aprovê. Então, isso mais uma vez mostra a necessidade da institucionalização tão forte do catolicismo. Em detrimento dessa coisa... De onde vem a reforma protestante, inclusive, né? Que é individualizar a noção da espiritualidade. É, é uma emancipação do indivíduo, né? Que você pode, sem um intermediário, se conectar com Deus e que isso vai ter tanta validade ou mais validade do que tendo esse intermediário. Por isso que o drive-thru talvez seja a maximização disso em termos comerciais, marqueteiros, de mídia. Impressionante. E aí, N, outros exemplos, né? O Face Glória. Face Glória? Que era uma rede social cristã, mas que era igualzinho ao Facebook. Ah, que legal. Então, Zuckerberg tirou do ar o Face Glória. Ah, tá. Mas tem o GodTube, que ainda está no ar, que é uma plataforma de vídeos cristãos. Então, a gente entende aí essa apropriação de termos midiáticos pelo cristianismo e pela linha neopentecostal. Tipo, muito forte. Então, eles conquistaram muito fiel com essa relação com o marketing, com a comoditização. Muito, muito. Agora, alguns outros exemplos pra fechar dessas novas espiritualidades. Essa cosmologia vampírica que a gente estava falando. Então, os vampiros, aí, hoje, já com uma evidência um pouco maior. Os reptilianos. Já ouvi falar. A gente que os Estados Unidos vira falando deles. Mais conspiratório, né? É. E agora surgiu também, com mais ênfase, os pleidianos. Que é uma... não sei nem como chamar. Se é uma raça de ETs... Não sei. Enfim. Uma linhagem de ETs aí, que são ETs iluminados. Ah, já ouviu falar. Mas no espiritismo tem uma certa linha que acredita nessas outras espécies, raças evoluídas em outros planetas, né? Que seriam os ETs. Sim. Que estão em outras dimensões. É, então. Sim. A sindologia também. Nath, eu acho que tudo isso que a gente está falando leva a um debate, né? Essa conexão entre o indivíduo, né? Pós-moderno, como as pessoas diriam, as religiões, a espiritualidade, a questão da comunicação. Há um debate sobre como esse indivíduo, né? Com seus conflitos, consome religião. E eu acho que isso pode dar aí muito pano pra manga, né? Pros estudos sociológicos e tal. Queria saber o que está sendo debatido nesse sentido. A gente tem um professor do Colorado, o Hoover, que começa a falar sobre isso lá nos anos 70 com o televangelismo e aí continua falando disso até hoje e ele cria um conceito que chama projetos do self, justamente pra compreender como o sujeito consome religião barra espiritualidade e ele fala, ó, se você tem uma instituição religiosa, você precisa olhar pra esse cara. Você não pode mais olhar pro coletivo. Você precisa criar um Jesus Cristo, Alá, Oxalá, Obatalá, seja lá quem for, que converse com esse cara. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na igreja católica e na troca de papas que a gente teve, né, do Bento pro Francisco, foi uma troca muito benéfica se a gente pensar sobre isso. Porque o Francisco, ele é extremamente mais carismático que o Bento. E ele fala com as pessoas, ao contrário do Bento. Então, a pessoa, ela precisa se sentir acolhida por esse líder religioso ou pela espiritualidade que ela escolheu. Então, precisa ser uma religião, uma espiritualidade que dialogue com os problemas do cotidiano. Então, eu preciso ter um Deus que eu possa pedir pra ter nota alta amanhã. Eu preciso de um Deus que tome suco detox comigo. É, sim. Eu não preciso mais de um Deus pra falar sobre moral, sobre axiologia moral, sobre Adão e Eva. Não, eu quero um Deus amigo. Não mais um Deus hierárquico, verticalizado. Eu quero algo horizontal. Então, a religião, ela tem que se horizontalizar. Ela já vem se horizontalizando. Então, essa religião que é construída em torno de um sujeito, ela tem que ser mais narcísica também. Tem que olhar pra esse comportamento narcísico do ser humano. E a gente começa a ter, falando mais das espiritualidades e das novas espiritualidades, enfim, uma atenção muito maior pra luz do que pra sombra. Então, essas novas espiritualidades, elas falam mais de amor, elas falam mais de felicidade e quase nada de mal, de sombra. Muito ao contrário do que a gente tinha lá atrás. A gente tinha essa... Poco no pecado, na culpa. É. Na sombra, no demônio. Isso já era um problema, né? Porque tem muita religião que tem pro good vibes, pro coaching, aquela coisa, né? Eu vou falar mal do coaching aqui, não tem jeito. Porque aí vira tudo... Me olhou até com indignação aqui. É óbvio, ex-comunista aí. Porque se não vira tudo, não. Se você quer, você consegue. Vamos abraçar as árvores e ser feliz, combalhar. Não, né? É uma coisa meio hedonista, né? Você sabe que esse debate sobre a necessidade de personalização e de atender a uma aspiração narcísica, ela parece que tá em tudo mesmo. Até é uma questão... Acho que é do mal-estar da civilização, né? Pra usar a expressão famosa. E tem a ver também, acho que, com umas mudanças geracionais. Porque se a gente fizesse um vídeo aqui pra discutir as mudanças, sei lá, na educação, provavelmente a gente ia falar das mesmas coisas que a gente tá falando no caso de uma outra instituição, que é a fé, ou igreja, ou whatever, né? É... Transbordando aí. Dá pra levar pra todas as esferas, acho. Que loucura, gente. O mundo tá do avesso, ninguém reparou. É, total. Porque daí a gente cria um supermercado da religião, assim. Eu quero um pouco dessa, um pouco dessa, um pouco dessa, e fiz a minha. E não preciso mais ir pra missa, ou, enfim, pro culto. Eu sigo as regras que eu quiser, as normas que eu quiser, do jeito que eu quiser, né? Aí você sabe que isso é uma coisa interessante, assim, que eu, né, como católica, às vezes penso nisso. Por um lado, existe muita legitimidade nesse debate de que a instituição tem os seus problemas, e que muitas vezes ela se desconecta do indivíduo e dos dilemas reais, e fica ali meio ensimesmada e tal. Só que, por outro lado, o que acaba acontecendo como um reflexo dessa tentativa de se emancipar diante desse tipo de instituição, é que os indivíduos acabam sendo seletivos, né? Eles escolhem o que da religião lhes convém, aquilo que eles conseguem acomodar, e aquilo que eles entendem como sacrifício demais, difícil demais, complexo demais. Aí, assim, a gente simplesmente relega, aí vira um dogma que não faz sentido, vira bobagem. Eu imagino que em outras, não só na católica, isso deva acontecer também. Então, o meu dilema, assim, pessoal, né, espiritual, é sobre qual é o limite, qual é a medida do mundo, sabe? Será que, às vezes, as próprias críticas que a gente faz às instituições, elas não estão pautadas no nosso individualismo e na nossa insuficiência de lidar com demandas que foram estabelecidas e que a gente simplesmente não consegue cumprir, então a gente prefere criticar, se desprender, né, e simplesmente assumir que aquilo não faz sentido e não é bom, não porque de fato não faça sentido ou não seja bom, mas porque simplesmente pra nós é mais cômodo que a gente trate assim, sabe? É muito difícil, assim, é uma pergunta sem resposta, né, eu acho. É, e eu acho que talvez se a gente tivesse três ou quatro possibilidades de religião barra a espiritualidade, isso não aconteceria tanto, mas com esse leque tão grande e cada vez maior, fica mais fácil. É o drive-thru, né? Vai lá, tem a fast fashion, fast food, tem a fast faith também. Eu gosto muito de uma expressão do Bart, ele falava que a arte, na contemporaneidade, ela se torna meio batata frita, né, tem em todo lugar, você come quando você quiser, e aí eu jogo pra cá também, religião hoje é como batata frita, você acha em qualquer canto, possivelmente você vai encontrar alguém que não vai te julgar porque você não foi toda semana no culto e tá tudo bem. É gostoso, traz prazer, mas entope a veia, né? E vamos combinar, gente, não funciona assim com religião, pelo menos na minha percepção, não. Não dá pra você, por exemplo, querer entrar pro candomblé e achar que, ah, eu vou escolher e não vou fazer isso aqui, não gosto porque eu não vou ficar olhando o bicho ser morto, então não funciona, desculpa, o bicho, né, é um sacrifício, é um fundamento. Ou então, eu quero jogar buzzi, virar mãe e pai de santo com três anos de candomblé. Não, não pode, tem que ser com sete anos. É isso, não tem jeito. Tem certas religiões, quer dizer, na verdade, todas as religiões têm os seus aspectos dogmáticos, né, normativos, e não tem jeito. Tem certas coisas que a gente pode criticar, a gente pode querer perguntar, a gente pode evoluir por questão de contemporaneidade mesmo, né? Não dá pra ficar, por exemplo, fazendo, ninguém fica preso mais dentro de uma roça durante meses quando faz o santo, porque a gente trabalha, vive fora disso. Mas também significa que você tem que seguir certas coisas. Então, é muito isso, as pessoas não querem, e aí a gente traz de novo pro debate da contemporaneidade, porque as pessoas não querem relacionamentos mais em que elas têm que assumir custos, elas não querem mais trabalhos em que elas têm que ser medidas de alguma forma, elas querem estar sempre, portanto, buscando aquilo que só faz bem, que é hedonista, né, que exalta aquilo que supostamente é positivo. E, gente, vamos combinar, a evolução espiritual e social individual é carregada de aspectos negativos, né? E eu acho que é um dilema também sobre o indivíduo versus o coletivo, assim, que não tá só na religião, né? Tá naquela ideia de que no final do dia os homens são animais sociais e que se você vai viver dentro de uma instituição, que pode ser uma instituição religiosa ou a própria sociedade como instituição, você tem que se sujeitar determinados códigos, tradições, regras, normas, enfim. E que, óbvio, que elas são vivas e se adaptam e mudam e se transformam e se flexibilizam, mas, de qualquer forma, elas continuam existindo. Então, não dá pra você dizer, vou viver em sociedade, mas vou respeitar só um pedaço das leis, porque o resto das leis aí eu não concordo. É mais complexo do que isso, né? Vai, então, discutir a formulação das leis e discutir como essas leis podem ser flexibilizadas e vai gerar um processo de convencimento e vai alterar essa instituição que é uma unidade viva. Mas daí a dizer simplesmente que se rejeita é muito mais complicado, né? Eu tenho percebido com as novas gerações, eu acho que é uma coisa muito boa, assim, principalmente falando dessa galera pós-internet, os nativos digitais e tal, eles, por terem nascido dentro disso, dessa tecnologia, da internet, eles sabem muito melhor que a gente como manejar tudo isso. E eu vejo que eles estão tentando fazer esse retorno ao coletivo. Então, nas aulas lá, por exemplo, de comunicação e religião, eles piram quando eles vão pra essas comunidades, piram, assim. E eu já tive aluno convertido, já tive um monte de coisa lá, mas eles entendem o quão o coletivo é importante diante desse mundo louco que a gente tá vivendo. É porque a Gusto é o elemento da identidade, né? De se sentir alguma coisa no mundo, de pertencimento. De pertencer, é, exatamente. Tem a ver com as carências também das pessoas, né? É, e aí eles começam a entender, de fato, essa relação com as regras e que faz sentido e o sentido da simbologia lá dentro. Porque uma coisa é falar, ó, funciona assim, terreiro de candomblé é dessa forma, uma mesquita é dessa outra, mas quando ele vai lá e aí ele vê tudo isso, fica maravilhado. É sinestésico, né? É, que é o lance da experiência. Então, tipo, você precisa passar por aquilo, você precisa entender, você precisa estar junto. E eu, né, eu sou, tenho um pezinho ali nas religiões afro, gosto muito. Antes, quando eu comecei a dar essa disciplina, eu não falava, né, qual que era a minha religião, se eu tinha religião. Quando eles perguntavam, eu falava, não, eu gosto de correr. É, gostei. É, hoje em dia eu já sou mais aberta, a gente conversa mais, principalmente porque na minha família eu tenho de tudo. Eu tenho budista, tenho minha mãe que é católica, meu pai que já teve a sua fase neopentecostal, enfim. E como eu tenho um pezinho nas religiões afro, eu acho que culturalmente falando, todo brasileiro tinha que ir a um terreiro de Umbanda ou a um terreiro de Candomblé, pela cultura. Porque é riquíssimo o que você tem lá dentro, em termos culturais. É de onde a gente vem. É. É a nossa ancestralidade. Exato. Então, acho que, gente, vocês que estão vendo esse vídeo e nunca foram a um terreiro, vão. Vão, o negócio é bom. Já estão aqui fazendo, no final do vídeo vai aparecer aí um link. E procura, acha. Não, gente, mas é isso, muito bom. Muito obrigada. Jada, sempre quis falar jada. Jada, jada. Vamos fazer igual, né, o Jô Soares, né, que é pra até fazer aaaah. Mas, ó, realmente, quando o papo é bom, acaba, sei lá, passa dez vídeos gravados, a gente quer mais. E acha que, ó, já acabou, não é possível. E realmente foi isso, gente. Papo maravilhoso, brigadíssimo. Ai, eu que agradeço. A gente adorou. A gente quer que você volte mais, vamos conversar mais. Vamos, vamos, super. Uma querida, gente, se você quer que a gente continue falando desse assunto, tem muito pano pra manga. Esse é como a gente comentou um vídeo introdutório pra inaugurar aqui no EDCC esse debate. Se vocês querem sugerir outras pautas, querem que a Nath volte, inclusive, deixa aí nos comentários. A gente vai com todo prazer atender. As redes sociais da Nath vão aparecer aqui de novo, embora o editor lá no começo já tenha colocado, especial, né, vai aparecer aqui de novo. E, e, os convidados desse programa estão cada vez mais terríveis, entendeu? Nath trouxe para a gente um livro. É verdade. E este livro que aqui está é real, né? Real oficial. A gente pode presentear os nossos ouvintes, telespectadores, internautas do Brasil. Ó, se você quer ganhar o livro da Nath, a gente vai depois dar as instruções pra você lá pelo Instagram. Então vai seguir a gente lá na rede social, no Instagram, bota like nas fotos, tudo, divulga pros amigos, manda no grupo do Zap e aí você vai receber as informações pra concorrer ao livro da Nath. É isso aí, gente. Obrigada, Nath, pela presença. Você que tá aí, não deixa de se inscrever no canal. Muito obrigada e até a próxima. Tchau. 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 Muito bem, assim, analisando... Opa. Não quero. Analisando essa cadeira de par... Ai, que fofinho. Nossa, que demais. Ai, gente, não aguento, Fernanda Manhota. Ah, gente, só uma soeirinha. Maravilhoso. Nossa, vai ter... Porque tá aí, gente, só uma soeirinha e consistem. Não quero. Tchau, gente, Jesus. Não quero. Aí, gente, só uma soeirinha.